Aqui começa a vender o peixe, mas saiu de lá ou não? Ou aqui já vende de uma outra fábrica? Aqui são os espaços onde vende o chá e os peixes, comercializa dentro do mercado. Mas os mesmos pescadores que trazem lá, não? A maioria sim. Vamos começar por aqui? Esse aqui eu vou te falar, é muito amplo, né? Quantos boxes mais ou menos tem? Deixa eu ver o meu. Tem uns 10, 12 de cada lado, né? É muita coisa. Aqui o que é? Olha. Olha, aqui novamente. Aqui é... Curimatã. Curimatã. É a mesma pirabanha, né? É? A mesma pirabanha, é. Mas você vê como a gente vê que tem umas muito maiores e mais caridonas, né? Isso. Pirabanha porque esse peixe é muito conhecido por ter muita gordura. Por isso que alguns chamam de pirabanha. Pirabanha? Que tão gordinho que é? É. Mas é um peixe muito bom porque é uma boa gordura, né? Sim. Ele é muito bom assado. Ah, esse aqui tá bonito, hein? Corvina. Mas que corvina grande. Aqui é conhecido como uma corvina bacalhau, né? É? Porque ela é mais fininha, né? Isso. E a textura dela, da carne, principalmente salgada, ela lembra... Você sabe que em São Paulo a gente encontra corvina, mas ela é mais... a pele é mais desenhadinha e ela é mais bojuda, né? Mais gordinha. Essa é mais fina, né? Essa é uma das variedades, na verdade, que tem aqui. Daquela carne branca, suculenta, né? Tem essa outra. Esse aqui? A sarda, novamente. A sarda. Isso. Lindo, né? E o que é bom, porque a gente aqui, como compra aqui dentro, eles já limpam do jeito que a gente precisa, como a gente tem aqui, né? É. Já em filé, ou então já pronto pra assar, pra rechear, né? Lembra do rapaz explicando sobre que ele ia vender o peixe já pra o pessoal que vai só fritar? Essa daqui é a piramutaba, só o lombo. Passou, temperou, passou na farinha, fritou, tá pronto? Tá pronto, só com saindo. E aí, ó, aqui tem os filés sem pele também, pra quem prefere, né? Isso. É do mesmo peixe? Isso, é do mesmo peixe. Tá lá, é a piramutaba, a piramutaba e a dourada. Vou te falar que aqui o preço é maravilhoso, hein, Belém do Pará? Olha isso. Gente, ó, ó a dourada. 15 reais de um quilo da dourada. É. E olha que fresquíssima. Essa tá. Meu Deus. A idade tá incrível. O que que é isso aqui? São as ovas? É o grude. O que é grude? É, deixa eu tentar te explicar. Isso aí, fora daqui do Pará, ele é muito comercializado pelos pescadores aqui fora. É como se fosse uma espécie de pulmão do peixe. É conhecido como um grude. Eu achei que fosse as ovas. Não, não. O dos gente de São Paulo... Você tá vendo aqui, o ovas? Vem pro lado de cá pra te mostrar, quer ver, ó? Essa parte aqui, ó. Ele falou que é o grude. Que é como se fosse o pulmão do peixe. Eu não sabia, não. É. Legal, né? Não é esse? 15 reais só o quilo da dourada? Preço bom demais. Mas aqui a gente já tá numa parte, dentro do ver o peixe, a parte dos peixes. Isso aqui, a parte dos peixes. O mercado de peixes. Eu achei que o ver o peixe e a parte dos peixes fosse um prédio só. Não, não. É separado o prédio, né? É o complexo, né? É o complexo. Aqui a pescadinha amarela maravilhosa. Essa tá incrível, tá? Quanto tá o quilo, bom dia, da pescadinha? 15 reais. 15 reais? Olha que beleza. Olha, gente, filhote, 20 reais o quilo. 20 reais o quilo, tá muito bom. Tá bonito esse filhote. Esse tá. Esse é um filhotasso, né? É. Que lindo. Bem grande, olha aí. Tá muito lindo. Olha aqui. Aqui é o? Dourada. A dourada. Observar, que é o peixe mais consumido. Mais consumido aqui. Principalmente pra fritura. Olha o tamanho da pescada amarela. Meu Deus. Olha o tamanho da pescada amarela. Aí você fala que você começou uma pescadinha, né? Eu quero ter que levar pra fazer lá, olha. Tem. É. Vem aqui, como que é teu nome? Oi? Como é seu nome? Rogério. Rogério. Quantos anos trabalhando aqui no Europeu com peixe? 45 anos. 45 anos? Qual o peixe que você prefere comer aqui? Filhote. Não tem peixe melhor. Não tem peixe melhor. Ou peixe gostoso, né? Não tem peixe. Mas essa pescada amarela também tá bonita, hein? É boa também a pescada amarela. Mas esse aqui é o melhor peixe que eu... Pra mim é isso, né? Olha, eu vou te falar que todos que eu comi até hoje aqui eu adorei. Pirado cu, o filhote. Mas o filhote, ele é especial, eu acho. Porque ele é úmido. Tá até salivando já. Parece eu. Parece eu. Ela vai falando, falando. O melhor peixe. Não tem peixe melhor do que o filhote, não existe, né? Quando você faz empanadinho, a casquinha fica bem crocante e o meio bem úmido, né? Ele não é seco, esse peixe. Não. Maravilhoso, né? A gente tem um pouco de gordura um pouco maior, né? Ah, eu adoro. Os dois peixes de primeira que nós temos é esses dois. Filhote e a pescada. Tem gente que gosta mais da pescada. Eu gosto mais do filhote. Eu gosto do filhote demais e gosto da pescada também. Eu gosto de peixe. Eu vou te falar, porque... É a comida mais sadia que pesa. É, e mais sensátil pra você fazer e não pesa, né? Você corta e daqui a pouco já tá com a digestão feita, né? É, já tá com fome de novo. É que a gente, viu só? Fernando é mais ou menos como eu. Já falando em comida, pensou, pronto. Já saliva, né? É. Olha o camarão. Nossa, como tá bonito. Camarão rosa. Camarão rosa? É. Oi, bom dia, tudo bom? Que bonito que tá. Fresquíssimo, né? Com certeza. Tem esse. Aí do outro lado tem caranguejo. Ah, já tem a... A massa. Isso. Aqui, ó. Que delícia. Aí tem só a massa, só da patinha. Sim, já vem prontinho. Já cozinharam e tiraram a carne. Olha que lindo. Aqui, ó. Todo caranguejo. Gente do céu. Só a massa e a patinha. Quanto que tá? O que? Sabe? Tá, 80 reais e a massa tá 70 reais. Nossa. Que maravilhoso. Só que você faz tanta coisa boa. Nossa senhora. Dá pra gente, porque a massa, gente, aqui é a patinha. A gente não tira a patinha que você quebra com martelinho ou quebra com a mão. Eu prefiro com a mão. Como os toque-toque. É. Dá aquela chupadinha rápida, sugadinha. Aí é a patinha. A massa é do restante do caranguejo que junta. Isso. Né? Daí é o único que a gente não tem de ficar de mentira. Não tem de ficar de mentira. Hum. Menino, você tá rindo? Como que é teu nome? Raimundo. Raimundo, você tá falando rindo, mas você sabe que eu vi outro dia um vídeo que tinha um cabra que cortava a carne, sabe como? Na unha do pé. A unha do pé do cabra era desse tamanho. Ele pegava a carne e fazia assim e tirava toda a gordura. Aí a gente não aguenta nem com a manhã. É o ovo da lancha. Ah, é o vento da lancha? É. Cabeça branca. Cabeça branca. Deixa que agora tu vai ouvir dele. Peraí. Deixa. Olha isso aqui. Esse aqui é o charel? É. Aqui é o charel e esse aqui é outro peixe. O charel parece um atum, né? É. E a carne escura, olha. É como o do atum. E o sabor é próximo do atum? É muito bom. É bem forte, bem intenso. É? Eu, é um dos peixes pra mim preferidos. O cara gosta do filhote, né? Ele gosta do filhote. Eu gosto de charel. Você não prefere o charel? Mas ele lembra o atum ou lembra a anchova? Lembra a... Lembra um pouco a carne do atum. Só que é mais forte o sabor. O sabor é mais forte? É. Aí talvez por ter, digamos assim, essa tonalidade. Sim, lembra um pouco, vai, um sangue, né? Isso. Que dá um sabor mais forte. Isso. Essa daqui é imposta pra fazer com molho, pra comer com pulenta. Só que essa daqui é uma outra espécie. Essa daqui é o... Que é a pirapema. Pirapema. Pirapema? É. É o galderado. Só que tem um detalhe, ela tem muita espinha no meio dela. Ai, deixa eu ver. Ai, que delícia, molinha, né? Eu não ligo pra espinha de peixe, não. Talvez, não. Depois tu bota com... Ah, é? Aí ela fica mais firme? É, fica mais firme. Sabe como eu gosto de peixe assim? Pega a posta, tempera, põe na farinha frita. Leite de coco. Leite de coco ou no molho pra comer com pulenta. Você tem que comer moqueca disso? Pirapema? Vou ter que comer. Uma moqueca da pirapema. Moqueca da pirapema. É? É gostosa. Pega ela, raspa. É tipo picadinho. Uh, já fica boa, hein? E ela assada de brasa é gostosa. Tô falando que eu vou ter que passar uns três meses aqui. Esse aqui qual é? Esse aqui eu tampo aqui. E você vende aberto? Normalmente o pessoal faz cor. Às vezes o pessoal pede uma banda. Ah, só uma banda. Você tem que vender, né? Por favor, aí não tem o dinheiro todo pra comprar. Mas pode falar, essa é a melhor forma, a mais justa. Porque aí todo mundo pega o peixe inteiro. É. Esse peixe aqui é excelente, comer de brasa, de furo. Olha, vamos precisar comprar um quilo de filhote e um quilo de pirarucu. Vamos comprar um quilo de filhote? Ah, aqui tem filhote. Isso. Mas você quer ele assim ou que ele come? Isso. Pode ser inteiro também. Vamos fazer a nossa receita. É porque se deixar, eu fico o dia inteiro conversando aqui, a receita não sai. Como você quer levar ele? Aqui é só o filhé, né? R$25,00. É o filhé, você quer ele inteiro? Eu vou querer um inteiro. Isso, tá. Isso, meus filhotes médicos. Ah, tá. Vou querer um inteiro, porque eu quero abrir ele pra... Ah, então vamos. Vou te mostrar. Então vamos ver onde que tem um inteiro. Obrigada, viu? Obrigada. Adorei a sua aula de peixes. E como aproveitar? Vou, deixa comigo. Vou, deixa comigo, eu ainda vou ficar até sábado aqui. Ó, vou na dele, vou ter que provar todas as receitas. Se liga, Léo, que você vai ter que cozinhar muito, viu? Pra ensinar a gente, né? Quanto dá o quilo do robalo? 30? 30. Ô, obrigada. Nossa, gente, em São Paulo é R$80,00 de quilo do robalo. R$70,00. Eu sempre, quando eu compro filhote, eu compro aqui. Ah, você compra aqui? É. Ai, que lindo. Agora esse tá com o quilo. Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Como é teu nome? Comenique. Comenique. Isso. Você acha que é esse filhote? É, esse é o filhote. Eu acho que eu vou levar esse aqui. Esse foi escolhido. Esse tá bonito, olha aí. Quantos quilos tem aí? Um set? Deixa eu te dar uma olhada aqui. Certo, cuidado pra você não se furar, né? Tem um set, né? Olha que lindo. Levar esse? Leva. Levar esse eu achei que você fosse pôr nas costas. Vou levar esse, fez assim, eu falei, não acredito que ele vai levar nas costas. Olha aí, tá bonito. Tá lindo. Vou tirar o lombo e fazer uma porrica. Opa! Então vamos levar.